A gente chegou para um encontro, e aquele lugar é incrível. Eu fiquei só de olho se já tinha mais gente. Calma, não beija não. Eu entrei de boa todo parceiro com o Andy e o Louie. Tô com meu sapato brilhante e tudo mais. Olha a Jade, cara. Ah, Louie, senti a minha falta. Senti demais, cara. Na última temporada, eu tive um lancezinho com o Louie e também com o Andy. Eu tô mega animada pra ver os dois. Saúde. Oi. Vou te falar uma parada, tá todo mundo lindo demais. Até o povo que eu não curtia tá bonito. E assim que a gente começar a beber e ficar doido, o povo vai começar a se pegar. Ai, foi só pra isso que eu vim. Quem é o bonitão? Esse reencontro vai ser demais. Ver todo mundo junto de novo, eu acho que no geral vai ser uma noite incrível. James, você é o primeiro original aqui, cara. Eu sei. Como tá se sentindo? Tá se sentindo velho? É, eu já cheguei. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quanto tempo! Nossa! Eu acho que a noite vai ser incrível. Acho que eu saí com a etiqueta do vestido aqui. Nossa! Tá com sombra. Eu tô mega chocada, gente. Eu pensei que meu tia de babá tinha acabado. Ai, meu Deus! Ai, ela tá chocada! Oi, gente! Todos prontos? Graças a Deus, tem gente aqui. Na verdade, tá cheio de gente aqui. Vocês tão lindas, meninas. Olha essas meninas, cara. Olha só. Eu sei. Cadê o seu boy? Demais. Ah, ele vai vir mais tarde. Ele tem um jogo agora. O Jacob, infelizmente, tem um jogo fora. O que significa que ele provavelmente não vai poder vir pro reencontro. Eu tô chateada porque provavelmente eu vou ver um monte de EAs e ia ser bom ter ele do meu lado. Ai, meu Deus! Olha quem tá aí! Quem que tá chegando? Eu tô super nervosa, mas eu tô animada. Ah, é a Marnik. Aê! Tá quase parindo já. Oi! A grávida chegou! Como é que você tá? Eu tô bem. E você? Você tá radiante. Ah, eu não acho. Davi, tá de novo. Eu não vejo o James há tanto tempo e eu sempre me dei bem com ele quando a gente tava na casa do George Short. Como tá a vida de mãe? Difícil. Jura? É bem difícil, mas é legal. É incrível. Tá parecendo que a gente comeu beterraba? Porque eles trouxeram kebab e batata frita. Vamos pedir pizza mais tarde. Escuta, vocês tão animados? Animado com o quê? O seu bebê, Casey. Você vai ser um bebê, né? Eu tô animado porque o Jay chegou. O primeiro dos caras originais. Pode vir todo mundo. Perfeito. Obrigado. Jay, tudo bem? Eu tô bem, George. Todo mundo conhece o Jay e lembra bem dele. E olha que ele tá bem bonito, viu? E aí, o que é 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 o que é? Obrigado.